Choveu na cidade, choveu no Serra Dourada e o Goiás passou. Boa tarde para o senhor. Passou. Raspando? Não, pelo buraquinho de um lança perfume. Aquela gretique de nada. Sabe qual que é a diferença disso? Nenhuma. Passou, claro. No sufoco, por um beicinho de pulga, mas passou. Passou, beicinho de pulga. Tudo bem com você? Está tudo bem. O Boa Sport, ele é pequeno, ele é fraco, ele é ruim. E ele está de parabéns. Ele veio aqui para dificultar e dificultou. E o Goiás, parabéns, mais ainda que passou. Você não deu boa tarde? Alô, gente, alô, Brasil. Estamos juntos aqui mais uma vez. E você já contou tudo do Goiás e Boa, não precisa mostrar o VT. Então estou indo embora, Luciano, então valeu. Vamos ver o jogo. A disputa com o Vila Nova para ver quem coloca mais público no Serra Dourada pela segunda fase da Copa do Brasil mobilizou os esmeraldinos. 8.449 pagantes e 9.991 presentes para apoiar o Goiás diante do Boa de Minas Gerais. No primeiro tempo, o time da casa praticamente alugou o campo de defesa do Boa, mas em número de chances criadas, o jogo não teve muita graça. A melhor oportunidade foi essa cabeçada aí do Lucão já no fim da primeira etapa. No segundo tempo, o Goiás voltou com o Maranhão no lugar de Rafinha e a história se repetiu. Mas quem voltou ligado mesmo no 220 foi o Carlos Eduardo. Nesse lance, ele pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Pouco depois teve mais um lance polêmico. O David Duarte fez o gol de cabeça, mas o Bandeirinha sinalizou impedimento e o juizão anulou. No fim da partida, ainda teve confusão. Sobrou para os dois técnicos, que acabaram expulsos. Para deixar o jogo mais dramático, a chuva ainda apareceu. E os ataques não conseguiram levar a melhor sobre as defesas. E com o empate, o jogo foi para os pênaltis. O Boa começou batendo e marcou com o Cristiano. Giovani empatou para o Goiás. Na segunda cobrança do Boa, Marcelo Rangel começou a brilhar e pegou a cobrança do Gabriel Pereira. Kaique Sá colocou o Goiás na frente. Marcelo Rangel cresceu para cima do Igor e pegou mais uma. Mas aí o zagueirão Eduardo Broque isolou. E o Alisson fez para o Boa. Maranhão manteve o Goiás em vantagem. Sapé fez a última das cinco cobranças e jogou a responsabilidade para cima do Léo Senna. Se ele fizesse, o Goiás sairia vencedor. Mas Fabrício defendeu e a decisão foi para as batidas alternadas. Kaique fez para o Boa. Viçosa empatou para o Goiás. Amaral também bateu bem. E Jefferson mostrou muita frieza. Até que o Lucas Hulk mandou para fora. E o David Duarte garantiu a vitória do Goiás. Foi sofrido, foi nos pênaltis, mas no final deu tudo certo. E além de garantir uma vaga, na terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás ainda ganha 1 milhão e 400 mil reais de premiação da CBF. Esse time hoje foi o time ideal. E um time que para mim, ele tentou de todas as maneiras o resultado. E seria muito, muito, muito triste eu ver esses jogadores sem comemorar essa classificação. Nós ficamos aí os 95, 98 minutos em cima do adversário. E acho que, igual eu falei, seria muito injusto a gente sair isso daqui hoje sem a classificação. Está vendo? Santo Marcelo Rangel. Você viu quanto o goleiro fez a diferença? O ano passado, o Goiás bateu boa. Nós mostramos ontem aqui o Marcelo Rangel defendendo. Foi o destaque. Agora defendeu três pênaltis? Três. O que é isso, hein? O companheiro, quando é bom de serviço, é igual o pião duro no arreio, não é? Ele faz a parte dele. Agora, como é que é a regra dos pênaltis? Você está me explicando aqui. O primeiro e o quinto são decisivos, né? Não, eu falei assim, porque o Leo Senna já errou ali o quinto. O primeiro pênalti, eu aprendi assim, não sei se eu aprendi errado. O primeiro e o quinto, você bota os melhores. Tem que ser os melhores, os mais frios e mais competentes. E mais calculistas. Exatamente. Tipo moça, perigo. Porque a decisão está na mão deles. Se você sai perdendo, um abraço. Detalhe, você pode até não chegar ao quinto, ali pelo terceiro ou quarto, a parada está resolvida. Mas se chegar, não pode ser o Leo Senna, que mostrou que bate mal. Mas o Goiás, ó, de parabéns sim. Com dificuldade, passou, o que importa é isso. Tá, e o próximo agora, jogo? O Berlândia, lá no Parque do Sabiá, ou em Curitiba contra o Curitiba no Couto Pereira. Primeiro jogo em Goiânia. E a parecidência, hein, que bateu o seu Botafogo. Ontem, manteve o primeiro tempo como vitoriosa. Lá em Cuiabá contra o Cuiabá. Mas não conseguiu, hein? E dançou. Fora da Copa do Brasil agora. Eu até arrisquei por gostar dele, porque o Nonato ia fazer um gol. Chutei, né? E fez. E fez, e ganhou o primeiro tempo. Depois se lascou, perdeu de 3x1. O Goiás levou mais de 8.400 pagantes, né? Quase 8.500. Quase 8.500. Será que o Vila vai bater essa meta? Eu torço, viu? Hoje tem Vila Nova e Joinville também pela Copa do Brasil, aqui no Serra Dourada. Ainda invicto, no Goianão, o Vila Nova entra em campo hoje à noite pela Copa do Brasil. O Tigre joga em casa contra o Joinville, às 7h15 da noite, no Serra Dourada. E joga para avançar de fase na Copa do Brasil e garantir mais 1.400.000 reais para os cofres do clube. Quem vencer encara na próxima etapa o Ferroviário do Ceará, que eliminou o esporte. Se houver empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Então, Adolfo, consegue? Você falou do Ferroviário do Ceará? Sim. Não sei se você sabe, Jajá. O Ferroviário foi lá no Recife, perdi de 3x0. Reagiu, o Ferri empatou 3x3 e tirou o esporte nos pênaltis. É o adversário de quem passar aí. Eu penso que o Vila vai passar. Pois é, agora só atenção ao torcedor do Vila Nova. O Vila pode sair com um bolso cheio, 1.400.000 reais, isso ajuda muito. E outra coisa, pode garantir aquela história de não perder para ninguém durante esse ano. É verdade. Está na hora do torcedor do Vila mostrar a cara. Você falou de um jeito aí que 1.400.000 ajudam muito, né? O Vila ajuda demais esse dinheiro. 1.400.000 para o Vila Nova. Se ela ajuda para o Vila, imagina para mim. Agora o torcedor tem que superar esses números do Goiás também com relação à presença no estádio. Pois é. Lá na Rádio em que trabalhou. Eu acho que vai conseguir. Lá na Bandeirantes, empresários ligaram, doaram o ingresso, sorteamos lá. Foi uma farra. É, farra vai ser agora no Abraço Futebol Clube. Um abraço para o Gilberto Felipe, para o irmão dele, Gilson Felipe, que tem apelido de Chico, faz aniversário hoje. Parabéns, tudo de bom. A aniversariante Aline foi nossa colega aqui na TV. O marido Ivan, mandando um beijo aí, Aline. Felicidades para você. E a sobrinha do Ivan, a Milena, também faz aniversário hoje, festa dupla lá na casa. Ainda tem abraço do terminal para o Pelagio? Que deselegante. Tem a carreta ao Bandeiras, né? Olha aqui, hoje aqui na TV tem mais polícia que lá na Rocinha, você viu? Mas a notícia é boa. Ah, é? É. Que bom. E aí eu conheci, sabe quem? O sargento Patrício. Falou que lá na casa dele todo mundo viajante. E o Cabo Rodrigues mandou beijo para o filho, pequenininho, João Pedro, e a Maria Clare para a mulher dele, a Gislaine. Mandar um abraço para o Coronel Ricardo Mendes, comandante policial da capital. Coronel Ricardo Mendes, o senhor tem trabalho demais para resolver, porque o negócio aqui está feio. Não está feio já. Abraço para a Creuza Maria de Santa Terezinha de Goiás. Agora, aproveitando essa audiência do Adolfo, gente, eu tenho um pedido aqui, antes do Adolfo ir embora, me ajuda aí. Gente, eu tenho uma pessoa idosa, uma senhora que sofreu um AVC, ela está precisando de uma cadeira de banho. Então, se você tiver uma cadeira de banho aí e não está usando, dê ela para a gente, faça essa doação. A gente vai fazer uma pessoa feliz, porque não tem condição de comprar essa cadeira de banho, precisa muito. Então, estamos precisando de uma cadeira de banho. Se você tem, mande o recado para 3, 2, 3, 5, 21, 11. Ah, você não quer gastar? Manda o recado pelo WhatsApp, 985-19-700. Dois detalhes, um bom e um ruim. Você me interrompeu, eu não completei, mas o Zé Neves, é para quem eu vou mandar o Zé Neves, o médico, seu vizinho? Quando eu tive aquele acidente, lembra? Ele me prestou uma cadeira de banho e, de repente, ele tem ela ainda e a gente pode pegar com ele. Eu ia abraçar, mas você interrompeu, já? Você parou. O Marcelão, da Polícia Federal, doutor Marcelo, gente boa. O Arthur, malandro, irmão do Zé Neves, o Amaury Labonier e o próprio Zé Neves, então, um abração. Você está bem fluente, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Médico, está bem. Ô, Luciano, eu sou igual à história do gato, que é com um cachorro, essa história da história? Cachorro latino e o gatinho miú. Aí eu falo, mas o que é isso? Você falou, nesse mundo globalizado, você tem que falar uns três idiomas. Eu vou te falar uma coisa, à toa você não vai preso. Tchau, viu? Um abração, viu, companheiro? Tchau, Adolfo, até amanhã.